Oi gente, hoje eu estou aqui com o Miau Miau Olha que estilo esse gato E hoje eu vi esse patêzinho aqui Estão vendo? Não, esse patêzinho aqui É esse mesmo aqui De gato Eu vou pegar aqui Ele come que nem um doido Já já mais ou menos um minuto Ele já vai ter acabado No pet shop Nua Eles estão em promoção Sabor carne 6 unidades por 10 reais E meu gato fugiu por cocô Não, 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 não